Olha, um triste número. Quase um milhão de pessoas em Sergipe estão fora do mercado de trabalho, segundo o IBGE. Com a pandemia, a situação, que já não era assim tão boa, ela ficou ainda mais preocupante, mais angustiante. O distanciamento social, que levou à paralisação às atividades econômicas, fecharam portas para quem estava à procura de emprego e deixou muita gente sem trabalho. Desemprego. Esta é uma das palavras mais citadas nos últimos tempos. Só perde para o coronavírus. E mesmo assim, um tem sido a consequência do outro. Prova disso é a quantidade de desocupados em idade de trabalhar no período de maio a início de junho. Segundo o último levantamento do IBGE, neste período, 51% dos sergipanos, mais da metade da população, estão fora da força de trabalho. No estado, isso significa 942 mil pessoas desocupadas. Dentro desse grupo de desocupados, existem aqueles que nunca procuraram emprego. O IBGE fala de 360 mil pessoas, geralmente adolescente, um pouco mais acima dos 14 anos. Mas o que chama a atenção também são aquelas pessoas que queriam emprego, procuraram e não conseguiram por conta da pandemia. 274 mil pessoas. Você não tem um ambiente favorável para a busca de trabalho, para a busca de emprego, para a participação, por exemplo, de uma entrevista de emprego, ou para a distribuição de currículo, ou para a participação em um treinamento, em uma capacitação que é essencial para que você possa ser contratado, enfim. Esse não é um momento muito propício para isso. Quem também fez pesquisa sobre a situação trabalhista do estado foi a Federação das Indústrias de Sergipe. A FIES apontou que só na primeira quinzena de junho, 2.447 pessoas deram entrada no seguro-desemprego. Para o economista da Federação, o cenário é preocupante, mas pode melhorar de forma rápida, com o retorno da economia. Não tem outra saída que não seja através da retomada econômica, onde você tem que ter as empresas sobrevivendo a esse momento, e por isso a importância de apoiar a sobrevivência das empresas com linhas de crédito, com programas governamentais que auxiliem essas empresas a superarem esse momento, para que assim que a gente possa retomar nossa vida nesse novo normal, as empresas consigam rapidamente retomar a geração de emprego e a gente possa superar esse momento. Na capital, quem acompanha as consequências da pandemia para o mercado de trabalho é a Fundação Municipal de Formação para o Trabalho. Entre março e junho deste ano, a Fundate recebeu 1.929 novos cadastros para emprego. No mesmo período do ano passado, foram 7.469. Diante do enfrentamento do novo coronavírus, os atendimentos presenciais, como cursos, oficinas de capacitação, cadastro de currículo, emissão de carteira de trabalho e o atendimento ao empreendedor MEI na Fundação tiveram que ser modificados para o atual cenário. Assim, de forma criativa e estratégica, a Fundação pôs em prática o atendimento home office e também o projeto Conecta Fundate. Então, nós não paramos, tanto da parte de empregabilidade, como a parte de empreendedorismo. E tomara essa retomada aconteça rapidamente.